A voz de Serge Gansbourg, o compositor mais amado da França que morreu há 20 anos. Guiz, o biógrafo dele, realizou várias entrevistas com o artista e sabe de cor todas as músicas. Reedições destas canções não param de inspirar gerações. Não sobrou muito de Gansbourg no final das contas, mas temos de admitir que seu legado é melhor do que o de muitos outros artistas que estão por aí juntos. Ele gravou Letícia ao mesmo tempo em que gravava Les Scrocs. Vamos ouvir esta agora. Aqui é o cantinho Gansbourg que minha esposa me deixa ter no apartamento. Em sua casa, cada objeto tem um lugar. Ainda dá para ver a marca de suas costas no sofá. Ele se sentava sempre no mesmo lugar todos os dias para olhar a vista panorâmica de seu quarto. Se você fosse lá, como um jornalista, a casa de Gansbourg e tirasse alguma coisa do lugar quando ele não estivesse vendo, ele perceberia imediatamente e colocaria de volta. Este é um documento muito legal. Pedi para Jane Birkin, sua esposa, descrevê-la em poucas palavras. Criança, especial, abençoado, orgulhoso, encantador, encantado, pai, engraçado, profundamente bom, único. Pim-pim-pim-pim, je sens des pim-pim-pim-pim-pim. C'est ainsi que se t'imagine dans mes 4A.